Uma fábrica clandestina de cigarros que funcionava há pelo menos três anos aqui na capital foi fechada pela polícia civil. Dois homens foram presos. Eles seriam os responsáveis pela produção e venda do material. A fábrica clandestina de cigarros funcionava no andar de cima de uma casa no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte. No local, os policiais encontraram materiais usados para a fabricação, além de máquinas e embalagens. Lá foram apreendidos milhares de maços prontos para a venda e outros em processo de fabricação. A polícia chegou até o local depois de abordar o motorista deste carro que transportava uma grande quantidade de cigarros. Questionado, o condutor não soube explicar a origem. Ele simplesmente falou que ele teria adquirido esses cigarros numa fábrica. E aí levou os investigadores até essa fábrica clandestina ali no bairro Minaslândia. Parte dos cigarros apreendidos foi trazida para a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, que investiga o caso. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia. Três delas como testemunhas e que trabalhavam na fábrica. Dois homens de aproximadamente 30 anos foram presos. Um deles é o que teria comprado maços de cigarros. E o outro seria o responsável pela fábrica. Segundo a Polícia Civil, a fábrica funcionava há três anos no mesmo endereço e comercializava três diferentes rótulos de cigarros. A fábrica estava em pleno funcionamento, com 16 funcionários. Nós pedimos para que parasse o funcionamento, a fabricação de cigarros, até a chegada da perícia técnica. E foi possível mensurar a apreensão dos cigarros? Não, não. A gente acionou a perícia no local até mesmo por isso, porque a quantidade era muito grande. Isso aqui foi só uma amostra que a gente trouxe para depois estar encaminhando a perícia também para ver a questão das embalagens, porque não tem data de validade, não tem lote de fabricação, não tem nada. Não tem informação nenhuma no cigarro. A falta de documentação para o funcionamento e de condições de segurança caracterizam a produção clandestina. Como não nos foi apresentado nenhum tipo de autorização para funcionamento, não tem nenhuma data de validade, nenhuma informação ao consumidor, a gente vai estar enquadrando ele na Lei nº 8.137, que está protegendo o consumidor. A delegada reforça que a produção dos cigarros sem o controle mínimo de segurança pode afetar a saúde dos consumidores. Esses cigarros eram produzidos de uma maneira muito sem higiene nenhuma, em mesas, a gente não tinha nenhum tipo de limpeza no local. Era extremamente jogado mesmo.